Olá, meus amigos e amigas, bem-vindo e bem-vindo aqui a mais um vídeo do canal ANP Dog, Alimentação Natural para Dogs. Meu nome é Edgar Gomes, sou médico veterinário, e vou iniciar uma série de vídeos sobre raças de cães, com curiosidades sobre a raça, e também sobre uma dica de alimentação natural que seja adequada para a raça, pelas características dela, enfim. Então, vamos lá. Bom, a minha formação é essa, médico veterinário pela Universidade de Brasília, mestre de ciências pelo Centro de Energia Nuclear na Agricultura, e vamos começar falando da origem do pastor alemão. Ele surgiu ali no século XIX, no finalzinho dele, ali em 1800 e tarará. Ele teve como uma pessoa que foi muito importante para a criação do pastor alemão, foi esse senhor, o Van Stephanitz, acho que é assim que se pronuncia, e ele começou fazendo cruzamentos com cães pastores do centro e do sul da Alemanha, até chegar ali no padrão da raça. E aí, o pastor alemão foi registrado pela primeira vez nessa exposição em Hanover, em 1892. Na Primeira Guerra Mundial, ele começou a demonstrar ali seus grandes talentos. Ele era um excelente cachorro na detecção de gases tóxicos, ele também servia de sentinela para as tropas, e também fazia ali auxílio no socorro de pessoas com problemas, né, os soldados feridos, enfim. Com relação à classificação dele, ele é um cachorro de uma raça grande, as raças grandes de cachorro estão ali entre 25 e 45 quilos de peso. Os machos têm aí entre 30 a 40 quilos, e as fêmeas 22 a 32 quilos. É claro que isso é uma média, pode ter um macho que seja mais leve, uma fêmea que seja mais pesada do que essas faixas aí de peso. Com relação à altura, a altura até a cernelha, que é o ombro do cachorro, digamos assim, os machos, em média, têm de 60 a 65 centímetros de altura, e as fêmeas de 55 a 60 centímetros de altura. Com relação ao temperamento e aptidões aí do nosso pastor alemão, o querido pastor alemão, ele é ponderado, ele é autoconfiante, ele é vigilante, ele é dócil e ele é corajoso. As características clássicas que a gente espera de um pastor alemão, a gente geralmente enxerga ele como um cão policial, ele está muito associado a esse tipo de serviço atualmente. Ele é um cachorro obediente, ele é fiel, ele é alegre, e ele tem um excelente faro. Alguns conselhos com relação a essa raça. Pode ser criado em apartamentos, mas tem que passear todo dia. Ele é um cachorro que não pode ficar preso. Por quê? Porque os exercícios são importantes. Ele odeia solidão, tem que tomar cuidado com isso, de não deixar o cachorro sozinho muito tempo, ele vai sofrer muito, isso é muito ruim. E ele não pode ficar fechado o dia todo, ele tem que passear, tem um espaço para correr, para brincar, faz parte disso. Então se você mora num apartamento, quer ter um pastor alemão, você pode, só que você vai ter que ter um cuidado aí de passear com esse cachorro algumas vezes durante o dia, pelo menos duas, uma de manhã e uma no final da tarde. É bom conversar com alguém que trabalhe com comportamento canino para dar umas dicas melhores. É importante adestrar esse cachorro, porque imagina um pastor alemão, que é um cachorro, poxa, que é grande, que é forte, um pastor alemão agressivo. Ele não pode ser agressivo, ele pode ser sentinela e realmente vigiar a casa, mas a característica é que ele tem que ser obediente. Eu lembro quando eu estava no curso de medicina veterinária, nós, ali a turma, lá em 2005, bastante tempo, nós fomos visitar o caninho da polícia militar. E aí eles mostraram parte do treinamento que eles fazem com o pastor alemão. E teve um treinamento lá que eu achei fantástico, o nível de obediência do cachorro. O soldado lá, a pessoa que nos atendeu, que era o adestrador lá desse cachorro, ele deu o comando lá para o cachorro, para ele proteger. Era algum objeto lá. Era só para ele proteger. Então, se alguém chegasse ali perto do cachorro, ele não fazia nada. Mas se tentasse pegar, é claro que ninguém tentou, o cachorro ia morder. Mas ele só mordia quando? Quando estava ali para proteger e porque a pessoa falou para fazer isso. Enquanto ela não tinha falado, depois que ela cessou aquele comando, poxa, o cachorro era super dócil, a gente podia passar a mão nele, não tinha problema. Mas ele era obediente. Se ele falou protege, ele ia proteger. E outros comandos lá que ele mostrou também para a gente. E aí nisso, da importância de adestrar, não deixe de conferir o site a destra em casa do meu amigo Robson. Robson, um abraço aí para você. Confere lá, tem dicas aí super legais nesse site. Tem toda uma equipe lá que trabalha com relação a isso de adestramento de cães. Bom, antes de dar a dica de alimentação natural, que eu sei que você está curioso para saber qual dica eu vou dar com relação aí ao pastor alemão, não deixe de conferir os livros que eu já publiquei, que são esses três. Os links estão aqui na descrição do vídeo. E também os cursos que eu já lancei na Udemy. O curso que é a Escolinha do Jovem Veterinário, que é para crianças, é um curso gratuito. E o curso Express de Alimentação Natural para Cães, que está lá na Udemy. E se você for lá na Udemy, sem entrar por aqui o link que eu deixei, vai ter esse preço aí. Agora, se você for pelo link que eu deixei aqui na descrição do vídeo, vai ter um desconto aí super bacana para você. Tá bom? Então vamos lá. Dica de alimentação natural. A nossa dica vai levar em consideração que o pastor alemão é um cachorro que sofre muito com o problema de displasia coxa femoral. É como se, assim, a gente tem lá a bacia do cachorro, aquele osso ali da parte traseira dele, e na bacia tem os encaixes onde o fêmur entra. Concorda? O fêmur entra aqui. E na displasia, acontece um problema que isso começa a sair. E aí isso pode gerar problema, gerar dor para o cachorro. O cachorro pode parar de andar, ou era um cachorro que corria, ele para de correr. Tem que suspeitar disso. É muito comum esse problema no pastor alemão. Então, o que é importante o cachorro fazer? Fazer exercícios, principalmente quando ele está em fase de crescimento, e depois também para ter uma musculatura forte, porque não são só os ligamentos que deixam preso ali a articulação fechadinha ali, travada. Tem toda a musculatura. Se a musculatura for forte, a displasia dificilmente vai acontecer, porque a musculatura vai servir para sustentar também ali aquela parte do corpo. A natação é um excelente exercício, porque não vai forçar as articulações do cachorro. O piso tem que ser adequado. Não deixa um cachorro desse, que é um cachorro grande, em um piso que seja escorregadio. Então, no piso que ele fica, deixa ali um tapete, uma cerâmica, para que ele consiga se apoiar, principalmente na fase de crescimento dele. Mas durante toda a vida também é importante. Tomar cuidado também com a obesidade, porque o sobrepeso, a obesidade, vai forçar ali aquela articulação, e aí vai aumentar a probabilidade de ter o quê? Uma displasia coxifemoral. Você tem que buscar o seu médico veterinário para ele examinar, para ver qual vai ser a melhor forma de tratamento. Pode ser que o tratamento seja cirúrgico. Então, você tem que consultar o médico veterinário para saber. mas o que está ali para segurar a castilagem da saúde para ela? A castilagem, que está ali na articulação, na verdade, para a articulação ser forte, ela tem que ter castilagens fortes e os ligamentos também. Ali ao redor da castilagem, enfim, os tendões, tem que ser saudáveis. E castilagens, ligamentos e tendões são feitos de proteína. São riquíssimos em proteína. E aí, a dica de alimentação natural é justamente essa. É o suplemento caseiro de gelatina para cães. É super fácil de fazer. Tem um vídeo aqui no canal que eu explico isso, que é esse print aí que está aparecendo. Super importante você preparar aí esse suplemento caseiro, essa gelatina. Super fácil de fazer. O link está aparecendo aqui em cima também para você assistir esse vídeo. Qualquer coisa, você pode procurar também aqui no YouTube. e vai ser muito bom para o seu cachorro. Não existem contraindicações desde que seu animal seja saudável. Se ele for um animal saudável, provavelmente ele é, ele pode receber isso daí em doses adequadas, que eu explico lá nesse outro vídeo. Desde filhote, filhote, adulto, até mais velho, ele pode receber. Então não deixe de conferir esse vídeo e está aparecendo aqui também esse outro vídeo aqui sobre alho. Não tem mais relação direta com isso, mas poxa, faz super bem para a saúde dos cães. Alho para cachorro, como começar a dar. Tem aqui também no canal. Vale a pena, confio. Então é isso aí, meus amigos. Olha, eu agradeço a você por ter assistido esse vídeo até aqui. Que raça vai ser o próximo vídeo? Vou deixar vocês escolherem, deixem aí no comentário, o seu comentário, nos comentários, de qual raça você quer que eu fale no próximo vídeo e qual dica de alimentação natural. Eu vou escolher uma para essa raça. Você pode indicar também a raça e um problema que ela sofre comumente. E a gente vê aí uma dica de alimentação natural super bacana. Caso você queira uma dieta para o seu cachorro, manda um e-mail. É um serviço de consultoria que eu presto, você manda um e-mail lá e aí eu faço um orçamento aí para você com relação à dieta do seu cachorro. Não deixe de conferir os nossos parceiros, o canal NP Cat, alimentação natural para cat, a loja Zé Animal. Um abraço aí para o Pedro e para a Karen, o pessoal da Frauda Pet, o pessoal da Destra em Casa e tem links aí com descontos aqui na descrição desse vídeo. Beleza? Muito obrigado aí por você ter assistido esse vídeo, compartilha aí com todo mundo, deixe seu comentário, se inscreve aqui no canal se você está chegando agora e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.